Se é pecado sambar, a Deus eu peço atenção, eu não posso evitar a reitação. E o samba doente que mexe com a gente, fazendo em dois meses, é um sal de recheca, que solta e deixa sambar, é morrer, se é pecado sambar. Se é pecado sambar, a Deus eu peço atenção, eu não posso evitar a reitação. Se o samba doente que mexe com a gente, fazendo em dois meses, é um sal de recheca, que solta e deixa sambar, é morrer, se é pecado sambar. Se é pecado sambar, a Deus eu peço atenção, eu não posso evitar a reitação. Se o samba doente que mexe com a gente, fazendo em dois meses, é um sal de recheca, que solta e deixa sambar. Se é pecado sambar, a Deus eu peço atenção, eu não posso evitar a reitação. Atenção Atenção